Hey seus lindos, nesse vídeo vou te mostrar como pegar 10 itens grátis na cor rosa aqui no Roblox Comente a palavra morango que eu vou dar no coraçãozinho O jogo se chama Experiência de Conserto de Thaís Verde E esse mapa bem aqui Então galera, pra gente pegar os itens desse mapa Primeiramente a gente vai tá vindo nessa barraquinha bem aqui Onde tá escrito Merch Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contest Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entra no link do meu perfil Aqui pessoal vai aparecer alguns itens pra comprar Todos que sejam escrito livre você consegue comprar É só você tá clicando no botãozinho e pronto, vai aparecer o bandage que você comprou Vamos sair pegando o segundo item e o terceiro item Prontinho, já pegamos os primeiros 3 itens Mas peraí que tem mais item nesse mapa Como vocês podem perceber aqui do ladinho tem uma quantidade de sóis E se vocês verem aqui no mapa tem vários sóizinhos Pra gente pegar o próximo item, tudo que a gente precisa fazer É tá coletando os sóizinhos que ficam espalhados pelo mapa inteirinho A localização pessoal de todos eu vou tá deixando aqui durante o vídeo Obviamente que eu vou deixar acelerado Mas vocês podem ir pausando e vendo aos pouquinhos Pra ter mais ou menos uma noção aonde eu tô pegando os sóizinhos Mas lembrando pessoal, vocês vão reparar que existem algumas partes no mapa Que tem como se fosse uma barraquinha ali de limonada E essa barraquinha é muito importante Porque ela dá tipo um speed onde a gente consegue pular muito mais alto Ela dá um jump bem da hora E ele vai ser muito necessário Esse jump que a gente consegue tá pulando bem mais alto Ele dura de no máximo 30 segundos Então você vai ter que usar às vezes as barraquinhas que ficam espalhadas pelo mapa Várias vezes Como por exemplo eu tô usando ela exatamente agora É só você clicar com o seu ezinho e pronto Agora a gente consegue pular muito alto Pra tá alcançando ali em cima das árvores Então eu vou tá deixando algumas localizações Porque algumas são bem fáceis Você só de olhar no mapa vai conseguir ver Só que outras são um pouquinho mais chatas E assim que eu terminar essa parte a gente vai pegar a outra parte Que fica como se fosse ali no minigame Mas pera aí que vocês já vão entender Então pessoal hoje eu tô chegando nas 20 primeiras E lembrando que existem alguns fiozinhos que ficam ali no mapa E você consegue subir neles Igual eu acabei de mostrar aí pra vocês Agora eu vou tá indo pra segunda parte do mapa Que seria o outro ladinho ali Então a gente tem que só subir nesse prédio E sair coletando todas as estrelinhas que tão ali Fiquem tomando cuidado pra ver certinho Se você não deixou nenhuma passar Porque senão você vai ter dificuldade Já que não tem ali uma forma da gente enxergar Sem tá procurando mesmo Por isso que eu tô mostrando todas as localizações Então você vai te seguindo aí pela tirolesa Subindo nos prédios e olhando nos andares Eu até tinha esquecido uma Então eu tive que cortar e não mostrei no vídeo Pra tá voltando pra buscar ela Antes da gente fazer a segunda parte Agora pra gente pegar os que sobra A gente precisa fazer aqui a parte do jet ski Vamos colocar aqui e spawnar um jet ski Agora a gente vai ter que fazer um percurso aqui pessoal Pra conseguir tá pulando nesses anéis E assim conseguir pegar os sóis que ficam dentro deles Ó, não peguei gente É meio dificinho essa parte Prontinho pessoal Coletamos aqui e ganhamos o nosso item Aqui estão todos os itens pessoal Que a gente ganha com o primeiro mapa Olhem só Esse conjuntinho Esse mochilinho é super fofo E esse chapéuzinho aqui Então pessoal, pra gente pegar o item desse mapa Você tá encontrando uns negócios Que vão estar espalhados aqui No caso serão três Como se fosse um tipo de um ticket, tá? Então eu vou estar mostrando a localização dos três tickets Pra gente tá pegando O primeiro ticket vai estar nessa direção bem aqui do Power Play E vamos estar vindo aqui pra essa parte do Polo Norte E a gente vai ter que tentar vir nessa direção dessa montanha A única montanha que tem aqui perto E tá vendo essa seta? Tudo que você vai ter que fazer é subir Aonde tá essa seta bem aqui Tá vendo? Que seria esse círculo aqui piscando E é esse símbolo que a gente tem que pegar Então pessoal, agora o que a gente vai ter que fazer É tá vindo aqui ó, de volta pra barraca, tá? Então pessoal, agora a gente só precisa continuar vindo reto, tá? Porque a gente vai precisar vir nesse copão bem aqui Então só segue reto até chegar nele Então bora lá Então pessoal, chegando aqui A gente vai precisar vir na parte do Start Então bora lá fazer aqui pessoal o Parkour E aí a gente vai finalizar até chegar no copo final Prontinho pessoal, já cheguei no final, tá? O final é bem aqui É bem rapidinho pra você tá chegando E agora a gente vai ter que entrar bem aqui E pegar, olha, esse negócio bem aqui na frente Ó, já coletei E pronto pessoal Agora vou ficar no End Run Prontinho Agora a gente volta aqui pra cima Agora a gente vai ter que tá entrando pessoal Nesse minigame aqui, tá vendo? Do Flow, não sei o que Você entra aqui E aqui pessoal, vai te trazer pra esse portalzinho Que a gente vai ter que entrar Então entra nesse portal bem aqui E ele já vai começar o jogo Só que não entra ainda no minigame Tá vendo? Daqui 26 segundos A gente vai começar o minigame E vocês vão ver que ali em cima Já vai tá o negócio Pessoinha bem aqui Que você consegue subir E coletando Pronto pessoal, já consegui E também pra ganhar outro item Você consegue ir fazendo Esse minigame aqui, tá bom? Olha, vai começar o minigame Tudo que você tem que fazer pessoal Eu consegui passar desses negócios E tá entrando pessoal Ali no portal Só que pra você entrar no portal Você precisa coletar uma sementinha, tá? Eu não sei onde tá a semente Ah, tá bem aqui, olha Só que você tem uma quantidade máxima de energia Que você pode gastar E aí você tem que tentar sair Antes que esse tempo acabe Tá vendo? Pra você tá ganhando item pessoal Você precisa conseguir finalizar Se eu não me engano Até o level 8, tá? Esses aqui são os itens O primeiro que é esse chapéuzinho aqui Super fofo E o outro que é essa pranchazinha de surf Pessoal O jogo se chama Sunsilic Hair Care Lab Tycoon Pessoal Esse jogo daqui Dentro desse jogo A gente vai conseguir 3 itens grátis Então bora lá Primeiramente a gente vai estar entrando Nesse portalzinho ali pessoal Que tá com o meu nome, tá? Aqui fica com a setinha Mostrando pra onde a gente tem que estar indo É só estar entrando nesse túnel Chegando aqui pessoal Vocês vão ver que vai ter ali um círculo É só você passar em cima dele Que ele vai estar desbloqueando a arte Prontinho pessoal Agora é só a gente tá vindo aqui Desbloqueando a Pathway Que seria ali um negocinho Pra gente estar andando E desbloquear esse Grader Pronto A gente vai desbloquear essa moça Ela vai ser importante Pra gente estar desbloqueando Do level 1 pro level 2 E pronto pessoal Já ganhamos o nosso primeiro item Grátis desse mapa Mas vamos já pro próximo item Basicamente a gente vai começar A coletar bastante moedinhas Aqui E a gente vai ter que começar A expandir o nosso Tycoon Pra isso pessoal Pra ganhar o próximo item A gente vai juntar bastante moedinhas Até a gente desbloquear A parte lá do Officer Mas gente Pra tá ganhando o item A gente precisa tá completando Toda a parte de dentro do Office Tá bom? E a dica que eu dou É que você fique dando aqui O upgrade Igual eu tô fazendo aqui Com essa moça Porque vai te ajudar A ganhar mais moedinhas Mais rápido Tá? Então é bem importante Bom pessoal Eu já tô finalizando aqui O meu Officer Só que eu não sei o porquê Não apareceu o bandage Pra mim Mas óbvio que eu fui conferir Se eu ganhei os itens Então vamos lá Conferir os dois itens Que a gente já ganhou Nesse mapa Entre os itens A gente tem esse lindo Fone de ouvido Que foi o primeiro item Que a gente coletou E o outro item Que a gente coletou Foi essa asinha Super linda Pessoal Eu amei bastante Mas agora a gente Vai tá voltando De novo lá Pro nosso jogo E continuar Desbloqueando O nosso taico Só que agora A gente vai lá Pro outro lado Porque a gente vai tá Desbloqueando Uma espécie de salão Ali de beleza Então basicamente O que você fez no Officer Você vai agora fazer Só que no salão Vai coletar mais moedinhas E vai ter que desbloquear A parte interna Inteirinha dele E aí pessoal Você vai tá conseguindo Mais um item Prontinho Já finalizei aqui O nosso taico E eu vou tá conferindo Agora o item Que a gente conseguiu Nesse mapa Que é esse lindo Cabelo grátis Sim pessoal Muita gente pediu E tá aí um cabelo grátis Que não é limitado Finalmente O mapa se chama Zara Larson Este daqui Então pessoal A primeira coisa Que você tem que fazer Quando entrar no mapa É estar me seguindo Chegando aqui Vocês vão perceber Que tem esse mini labirinto A gente vai ter que fazer ele Até chegar nessa chave Aqui na frente Chegando aqui Você vai clicar No botãozinho de E Pra tá coletando ela E depois Em leve-me lá Clicando aqui Pessoal Você vai entrar Dentro de um castelo E tá entrando aqui Na parte do quarto É só você entrar Aqui no quarto Esperar uns segundos E você já ganhou O primeiro item Agora pessoal A gente vai conseguir Pegar mais alguns itens No mapa Pra ver os próximos itens A gente vai vir aqui Na parte do closet Que é basicamente Do outro lado Do quarto Chegando aqui pessoal A gente vai fazer Meio que um minigame A gente primeiramente Vai vir nesse círculo E colocar em vestir-se E a gente precisa Tá fazendo aqui Igualzinho tá Na imagem Então no meu caso Eu já não lembro Mas acredito que era assim Se você errar pessoal Não tem problema No caso eu errei Ó Azul Rosa E a calça Então vamos colocar aqui Mais ou menos Do jeito que tá E aí a gente precisa Vencer o total de 20 Vencendo 20 A gente já consegue Tá coletando ali O próximo item Então bora lá finalizar Bom pessoal Acredito que já esteja bom Eu não sei exatamente Se já foi necessário Ó Já foi Eu fiz 50 Era só pra fazer 20 Tá Mas faz no máximo 30 ali Não tem necessidade De fazer mais Bom pessoal Agora vamos estar Voltando lá no início Eu vou estar reiniciando Pra gente voltar lá No início do mapa E agora vocês vão me seguir Pra essa parte aqui Onde tá escrito Lake Que seria a parte do lago Então bora lá Vamos estar vindo aqui Na prova de tempo E entrar aqui Aqui pessoal A gente vai ter que estar Finalizando um mapazinho Bem curtinho tá Ele até aqui bem rapidinho E agora tudo que a gente tem que fazer É passar pelos círculos azuis Você não pode deixar de passar por um Porque senão não vai contar Pessoal Você tem que passar por todos esses círculos Que ficam azul Até chegar no final E acho que esse já é o final Pessoal Foi um minuto e meio É muito rapidinho A gente já ganhou mais um item Esses aqui são os itens Que você consegue no segundo mapa Seria esse conjuntinho Mais essa tiarinha E esse item de costas Pessoal Sério Esse pijama aqui é muito fofo O mapa se chama Colete for GC Esse daqui E então pessoal Aqui nesse mapa Como vocês podem ver Tem três cabelos Tá bom pessoal E esses dois daqui Tem detalhes cor de rosa Esse daqui é roxo Mas pra pegar eles A gente pediu uma quantidade De timers No caso Na verdade Uma quantidade de corações E você pode ver Que esse aqui custa 50 mil E esse 22 mil e 500 Pra pegar eles Tudo tem que fazer Ficar andando pelo mapa E coletando esses coraçõezinhos Que ficam espalhados por ele Conforme eu vou passando Vocês podem perceber Que aqui vai aumentando E aí é só você Põe a quantidade necessária De corações Pra quantidade De cabelo Que você quer Então por exemplo Se eu quero cabelo De 50 mil Eu tenho que pegar 50 mil corações Uma coisa que eu vi Muita gente fazendo É ficando meio É ficar Numa parte específica Do mapa No caso agora A hora que eu tô entrando Tem bastante corações Olhem só pessoal A quantidade de corações Que a galera deixou aqui Então você só precisa Ficar andando por aí E tá coletando Todos esses corações Que aí você pode Tá reivindicando Algum daqueles cabelos Que são super lindos E então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Se vocês tenham gostado Coloquem aí nos comentários Se vocês gostaram Dos itens Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau